E aí galera que assiste o canal Pai Luciano Tereco, Edo Maranhão, tudo bom com vocês? Eu sou o Caio Melo e hoje o canal galera veio até Bacabal, na tenda do Pai do Santo Francisco de José aqui de São Raimundo Nonato. Hoje a festa dele dá início, hoje né, 30 e vai até o dia 3, né? E essa linda festa a gente vai gravar tudo que vai rolar aqui e a gente vai postar aqui pra vocês, ok? Então se inscreva aí no nosso canal, deixe seu like de gostei e não se esqueça de comentar aqui abaixo o que você achou dessa linda festa, tá legal? Festa de São Raimundo Nonato com o Pai de Santo Francisco José e o Santo Ângela de Oxum. Beijo meus amores e fique ligado! E aí Agora a luta, acabou de sair Agora a luta, acabou de sair Acabou em Valentina Guarou em kaldas Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.